Você é tão ingênuo, Olavo. Acredita em qualquer historinha que a gente inventa. As imagens do dia em que você esteve aqui já foram apagadas há muito tempo. Mas agora... Agora... as câmeras filmaram você. Copacabana No capítulo anterior. Que coisa mais linda. Isso é uma safira. Turma ali na Paraíba. Comprar a pedra daquela matuta pode salvar a vida dela, Arthur. Tu vai me ajudar ou não vai? Não. Tu vai fazer um servicinho pra mim. Tu vai buscar uma coisa que me pertence. Sim, senhor. Tu trabalhou no grande hotel, foi? Trabalhei mesmo. Olha só. Pô, fique tranquila, viu? Que pra trabalhar aqui é bom tu saber se defender. E pelo que a gente pode ver, tu sabe muito bem. Licefa, Leonel. A senhora tem certeza mesmo que quer que eu guarde essa pedra aqui? Ninguém vai ter coragem de assaltar uma igreja. É. Tu precisa registrar esse feio. Essa jaceita de turma ali no Paraíba o quanto antes. Essa gruta, padre, tá nas terras de minha família. Tá mais de cinco geração. Tô mali no Paraíba. Seu Tico Leonel, eu queria pedir a mão de que nota. Em namoro. Fique agora com o capítulo de hoje. Tu quer o que aqui, pai? Eu vim aqui com todo respeito. É bom ver, irmão. Porque, então, o senhor quer pedir a minha permissão pra cortejar minha filha. Sim, senhor. Bom. O que o senhor tem pra oferecer é de dote. Sabe, eu sou pessoa que muito caro já passou por essa porta aqui pra pedir a mão de minha que nota. Um deles era um árabe. Ofereceu 36 camelos pra desposar ela. Camelo? É aquele bicho. Parece um boi que tem uma carcunda nas costas. Ah, isso aí é o dromedário. Eu não perguntei o nome dele, não. Mas o cabra tava apaixonadinho, apaixonadinho por ela. Todo mundo pela. Pela a mão de um olhazinho. Um olhazinho que seja. Um olhazinho que seja.